Bem-vindos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy Leivas e estou invadindo mais uma vez o Instagram aqui do YouTube para receber uma das nossas embaixadoras, Cleo. A Cleo está chegando por aí e a gente vai ter uma conversa hoje sobre todas as coisas que aconteceram nesses últimos meses. Claro que vamos falar da carreira dela, algumas coisas, novidades que eu tenho certeza que ela vai trazer para nós. Eu espero encontrar todos vocês aí com saúde e bem aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou falando de Porto Alegre, a gente já começa a viver uma vida diferente, mas já estamos na rua, já estamos saindo, os estabelecimentos abrindo e espero que vocês, cada um no seu canto aí pelo Brasil, estejam bem e também conseguindo retomar a vida. Vamos já ver aqui se a nossa convidada chegou. Ainda não, deve chegar daqui a pouquinho. Enquanto isso, caso vocês queiram me contar de onde é que estão falando, por favor, podem dizer aí de quais cidades, aí eu já aproveito e já dou um oizinho. Vocês sabem que aqui do ladinho temos os nossos corações para vocês mandarem muita energia para a gente, para a gente poder ter essa conversa boa. Esse papo aqui nas lives que são feitas através dos perfis do Intercity e do YouTube, sempre tenta trazer uma energia de alegria, né? Já tem muita coisa que a gente precisa encarar no dia a dia. Chegou a Cléo aqui, ó, o Felipe Edson Pessoa. A Cléo chegou, então já vamos chamar. Coisas legais para a gente pensar, porque é isso que interessa. Olá, e aí, o Her, tudo bom? Olha, eu fiz isso aqui para ti hoje, Fia. Ai, que lindo! Fiz para ti, uma mistura tua do YouTube, ó. Tem umas plantas, uma oncinha. Tô com mente a cara do YouTube. Ai, que saudade do Rio de Janeiro, né? Nem fala, nem fala. Tu tá onde agora? Eu tô em Brasília. Ah, tu tá em Brasília. Entendi. Bom, Cléo dispensa apresentações, mas vamos fazer uma assim, uma introduçãozinha só. A Cléo é a cantora, atriz. A Cléo é cigana, é viking, é bruxa. Não, o Instagram já tá dizendo tudo lá. É esse mulherão aí, super cheio de opinião e com muitas qualidades que eu acho que talvez até o teu grande público, né? Os teus milhares e milhões de seguidores talvez nem conheçam tanto. O Celo ontem fez uma live comigo falando das aberturas dos hotéis e várias coisas que a gente tá realmente querendo saber. E ele ainda disse assim, ai, a Cléo é um doce. E é verdade, a gente teve a oportunidade de conversar há pouco, mas assim, tu tem uma coisa muito de menina, né? Mesmo sendo esse mulherão da porra. Obrigada. Eu fico feliz. É a que sou. Eu gosto de trazer um pouco da minha essência sempre, sabe? E a minha essência é uma Jungle Kids, mas é uma Jungle Kids Sweet. Bora, boa, boa. Jungle Kids, essa eu não tinha escutado ainda. Já vou botar aqui, guardar. Muito boa. Uma menina Mogli. Exatamente. Muito bom, muito bom. Turma, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta direta pra Cléo, por favor, mandem na caixinha de perguntas, porque assim, vão ser muitos amores e muitas declarações aqui. Eu não vou conseguir acompanhar, e a Cléo também não. Então mandem na caixinha ali que a gente consegue daqui a pouco perguntar. Eu até ia te falar sobre isso. Vamos começar então já por aí. Hoje mesmo tu postou uma coisa muito legal, caminhando de pé descalço na grama. Tu tem uma ligação muito forte com a natureza, né? Como é que foi pra ti, lá no início, no momento que a gente efetivamente precisou ficar isolado, como foi pra ti trabalhar com isso dentro da tua cabeça? De não ter esse contato tão amplo com a natureza? É, então, eu vim pra uma casa em Brasília, onde eu tenho esse contato. Então isso tá me ajudando muito. Porque eu até fiquei um tempo assim, meio sem me ligar tanto na natureza, mas de fato é uma ligação muito forte. E quando eu volto a andar descalço na terra, mexer com planta, tá o ar livre, eu volto a sentir que eu realmente tenho que estar conectada com isso, sabe? Sim. E essa casa aí, já vou aproveitar, essa casa tem uma ligação muito forte com os teus amigos, né? Vocês meio que formaram uma egrégora, uma coisa, uma vibe boa aí pra estar junto e num momento difícil. É, o que aconteceu foi que no início a gente entendeu... No início mesmo, antes de ser uma quarentena oficial, a gente já tava todo mundo fazendo uma quarentena. Porque a gente ficou... Enfim, tinham todas as notícias, ficou todo mundo com muito medo. E a gente viu que o negócio ia ficar muito pesado, que a saúde mental ia gritar. Ou a falta de... E aí a gente falou, cara, vamos passar junto. Porque é isso, tem famílias passando junto. A gente não vai estar numa aglomeração, a gente vai estar nós. A gente ainda trabalha junto. Então, se a gente precisar fazer alguma coisa, a gente vai estar junto. E aí a gente tá há dois... Eu perdi as contas. Há uns dois meses, talvez, juntos. Está todo mundo... Desde o início de março, provavelmente, né? O decreto foi 12 de março por aí. Então, já faz mais tempo. Faz mais um pouquinho, eu acho, sim. É. E aí, tá me ajudando muito, assim. Se eu estivesse sozinha, eu realmente não sei... Não sei como eu estaria. Você estava sendo um apoio. Porque, como tu disse, tem famílias que estão juntas. E é uma força, né? Porque as pessoas que estão... Bem, entende? E... Acolhidos. É, eu me sinto muito acolhida, muito amada por quem eu sou exatamente. A gente tem muito... A gente tem uma troca muito honesta entre todo mundo. E os nossos valores são muito parecidos. A gente acredita muito em justiça social, em equidade. Então, são papos muito acalentadores, assim, sabe? Não tem uma pessoa no nosso grupo que tem discurso de ódio ou nada disso. Então, pra mim, é muito importante estar perto dessas pessoas. Das minhas pessoas. Isso é uma força que todo mundo, nesse momento, precisa ter. E se não tiver a possibilidade de ter dentro da sua casa, que busque nas vias que a gente tem hoje, né? Aqui é uma janelinha pro mundo. Eu sei que tu acaba tendo também muito contato com pessoas que estão longe, assim, mas via... Quer seja WhatsApp, Zoom, as formas que a gente tem, mas de dar um pouco de apoio, né? Pra pessoas que estão longe, mas que a gente quer que estejam perto. Nossa, sim. Eu queria estar perto de tão mais pessoas, mas infelizmente é impossível. Eu acho que as redes sociais e toda a coisa da tecnologia ajuda muito nesse momento. E tu acaba sendo um grande exemplo, né? Aqui tem já alguns seguidores e certamente fãs teus dizendo, né? Que tu é um alento pra eles nessa quarentena. Porque tu, quando tu traz a tua música e a tua energia, tu tá também passando pra pessoas que às vezes estão num baixo astral e vem aquele teu pezinho ali na grama, daqui a pouco já energiza, entendeu? Porque sabe que tem alguém fazendo alguma coisa pelos outros, assim. Você sabe, Paty, que eu acho que esse... Você tava falando de música agora, né? Na verdade, um dos meus grandes tesões na música é porque a música sempre me salvou muito, assim, emocionalmente. Então, eu também sempre quis passar isso, sabe? Então, se isso acontece, já me deixa muito feliz. Mas eu sinto que como comunicadora também... Porque é isso, né? Quando você tá no Instagram, e eu acho isso muito legal hoje em dia, você nas redes sociais, você além de mostrar o seu trabalho, só você mostra quem você é. E isso é muito importante pra mim. Pra mim tem muita... Vem com muita responsabilidade, mas é um puta privilégio também. Eu fico pensando como é bom um monte de gente me ouvir, sabe? Aham. É verdade. É ter essa possibilidade. E até cuidando de tudo isso e cuidando de tanta gente. Foi por isso até que na terça-feira passada, né? Com todas as coisas que estavam acontecendo no mundo, a gente acabou transferindo a nossa live pra hoje, super em respeito a esse teu pensamento e as pessoas que tinham que ter voz naquele dia. Então, isso também, eu acho que foi uma coisa boa, assim, da tua parte, de toda a tua assessoria. Então, por isso que estamos aqui hoje. Tu falou um negócio que é muito doido, que é a tal da história do tempo, né? Ah, sei lá, será que já faz dois meses? Faz mais tempo? O tempo ficou muito perdido, porque às vezes tem dias que parece que tu não fez nada e o tempo passou. E às vezes tem dias que levaram uma semana. Como é pra ti isso aí? Cara, eu vou te falar que, assim, eu tenho tido... Tem dias que passam muito... Tem semanas que passam super rápido e tem semanas que parecem que não vão acabar nunca. Eu não sei se eu consegui ainda me organizar muito emocionalmente, assim, dentro dessa... Dessa loucura temporal. Mas mesmo assim, eu tento também não ser tão rigorosa com isso. Porque antes da quarentena, eu era muito workaholic. Então, o tempo, pra mim, das coisas, tinha que ser exato. Porque eu tinha uma agenda. Eu saía de casa às oito da manhã e eu voltava às dez da noite. Sei lá, coisas assim. Então, tudo tinha que ser o fim, o certo e tal. Tô aprendendo a abrir mão um pouquinho disso também. Ser menos caxias com isso. Deixar lá, entender. Sim, total. Eu acho que a gente tem que... É difícil, assim, mas entender que é um outro tempo emocional. É um outro tempo mental. Não adianta se cobrar. Tem coisas que antes eram... Fica fazer assim. E hoje são dificílimas pra mim, assim, de eu me levar a fazer essas coisas. Então, são... Eu sinto que os esforços estão em lugares diferentes, assim, um pouco. Aí tem uma outra curiosidade que eu tenho, que tenho certeza que a turma que tá aqui com a gente também tem. Algumas coisas, assim, a gente fazia antes muito comumente. E elas perderam total sentido durante esse período, né? O que que pra ti mudou na rotina, assim? Que agora não faz mais sentido e tu nem vai levar adiante. Não vai continuar com a vida depois, na rua, de volta. Tu não vai levar. Cara, eu não sei. Eu acho que tá muito cedo pra eu entender isso. Eu acho que eu só vou entender isso quando realmente voltar à rotina. E eu acho que é isso. Eu não sei se eu consigo fazer esse cálculo agora, assim. Eu não tenho a menor ideia. Essa é a minha resposta. Até isso é uma coisa boa, né? Porque antigamente pessoas, e eu vejo isso muito, assim, tenho conversado com muita gente, pessoas que tinham muitas certezas, agora estão se permitindo ter dúvidas. Estão se permitindo abrir a cabeça pras novas coisas. É, sim. É importante isso. Mas no meu caso, eu sempre fui uma pessoa com muitas dúvidas. Eu sou libriana, né? Então, eu sempre me questionei muito, assim. Pra aprender as coisas também. Eu gosto muito de aprender, de ser surpreendida por coisas novas. E eu acho que se você não se questiona, você não tem essa abertura, sabe? Sim. E as coisas que efetivamente antes tu não dava muita bola, ou não tinham uma presença na tua vida, e que a partir desse isolamento viraram, assim, coisas que te fortalecem e que tu tem certeza, ou acredita, que vai levar adiante. Cara, eu acho que eu acabei fazendo uma... Tipo, uma limpeza, assim, na minha rotina, na minha alimentação. Com certeza eu tô bem mais focada na minha saúde. Eu queria ter voltado a treinar bem, mas a minha energia pra treinar tá difícil. Às vezes eu tomo até pré-treino, assim, mas, mano, às vezes eu tomo pré-treino e durmo, pra você ter uma ideia. Então, o mais importante pra mim é que eu tô tentando, sabe? E a minha alimentação mudou bastante. Eu tenho focado em coisas bem mais leves, mais naturais, menos processadas. E eu acho que tá fazendo uma diferença. Eu sinto. A saúde é uma coisa super importante, né? Porque pra gente tá... Nós vamos conviver com essa doença mais um tempo. Isso é fato. Então, tá com a imunidade boa é um pré-requisito. Mas a história da gente ter tempo, né? Como tu disse, não precisar abrir pacote, mas assim, descascar coisas. É agora que a gente tá com esse tempo em casa. Como tu disse antes, em turnê, ou resolvendo mil coisas. Tava comendo no carro. Muitas vezes, garanto que tu deve ter passado por isso. E agora tu deve. Tu cozinha, tu faz essa turma e tem um masterchef aí. Não, eu não cozinho muito. A gente, como eu disse, nós somos amigos e equipe, né? Então, a gente tem uma pessoa que ajuda a gente com isso. Mas todo mundo faz um pouquinho também, porque senão fica muito pesado. Mas eu não diria que eu cozinho, assim, eu não sei cozinhar. Eu sei fazer uma coisa ou outra, assim. É, porque essa quarentena, olha, mostrou vários masterchefs aí, né? Tem gente que nunca tinha feito um ovo e já começou. Agora tá aprendendo e fazendo horrores de coisa. Uma, é um negócio que eu não posso deixar de perguntar, porque pra mim é uma baita curiosidade. E agora tu tá, só porque eu pensei nisso, tu tá de cabelo preso aí. Mas, assim, cuidados com esse teu cabelo lindo, maravilhoso. E com as tuas unhas, que tu permanece. É a única pessoa que eu conheço que passou toda a quarentena com as unhas lindas. Porque eu, olha aqui, um horror. O que que tu faz com esse cabelo? Tudo bem que é de nascença, né? Tem uma genética boa aí no negócio. Mas tu tem algum cuidado especial, alguma coisa? É muito boa, mas a minha mãe me ensinou há muito tempo a passar vinagre no cabelo de vez em quando. É, antes de fazer uma touca de vinagre, assim. E aí eu faço, às vezes... Eu tento, eu passo óleo... Se eu for pra piscina, eu tento passar um óleo no cabelo pra proteger. Agora, as unhas já eram. Elas já eram, já eram, já eram. Eu tava grande, forte, já era. Vai ver. Tava impossível manter. Sim. Quer dizer, cortei, né? Não tirei. Esse aqui é um resto dela. Mas não tem mais tamanho, na verdade. Aí eu vou deixar cair, naturalmente. E aquela, você absorveu bem aquela unha compridona? Nossa, eu sinto muita falta. Você não tem ideia. Eu sinto que uma parte de mim tá faltando, juro. Quando eu vou falar, eu vou no seu jeito e fica essa mãozinha, assim, sabe? Assim, aqui. Quando eu falo, meu Deus! Ah, ó, tão perguntando aqui, vinagre de quê? É, vinagre de maçã. Se eu não me engano, é vinagre de maçã. É, que aí também não tem o cheiro tão forte, né? Acho que o outro é muito de maçã. É vinagre puro. Receita, vinagre puro. Às vezes eu gosto, eu sou meio bruxinha de fazer coisa assim. E aí eu gosto muito de lavanda. A lavanda é um cheiro muito importante pra mim. Então eu ponho algumas, uma ou duas gotinhas no vinagre. Mas na linha essencial, assim, né? É. Um pouco também. Muito pesa no cabelo. Boa, ó. Então aí já temos dicas by Cleo, tá? Vinagre, pra não ficar com aquele cheiro horroroso, uma gotinha de óleo essencial. Uma coisa que eu queria saber, e aí vamos emendar já nas suas novidades de trabalho. Outro dia tu tava com as tuas irmãs cantando uma música, assim, super vibe MPB. Mas os teus clipes tu dance, né? É o negócio pra chacoalhar a bunda. Tu te divide? Será que tem espaço aí pra algum trabalho, um repertório mais calmo depois desse período todo? Cara, eu acho que sim. Eu adoro música mais calma. A gente tem, antes da quarentena começar, a gente fez muito grupo de composição. E a gente conseguiu pré-produzir algumas músicas já. E aí com esse esquema que a gente conseguiu fazer aqui, a gente consegue fazer uma guia ou outra de alguma música ou outra. Então vai ter coisa mais calma, com certeza. Ah, uma ou duas, assim, também. Não muito. Não muito. Vamos pra quem? Uma ou duas. Boa, boa. E assim, agora tu... Esse último clipe tá estourado e é uma coisa pra ti... Se chama clipe ainda, né? Eu que não sou do meio musical. Sim. Se chama clipe. A gente muda um tanto. Ainda chama clipe, mas não sei mais. As coisas mudam tão rápido. Mas esse foi um clipe que... Eu não vou falar bobagem aqui. Mas eu acho que foi um clipe muito impactante. Primeiro que tu tá linda. A música é muito chiclete, assim. Ela fica mesmo. E foi um super sucesso. Pra ti, tu tinha essa ideia, assim... Claro que quando a gente faz, a gente faz sempre pra ser o melhor. Mas tu tinha essa ideia que ia ficar tão na boca do povo? Nossa, eu quero muito mais. A minha ideia é bem maior, na verdade. Eu sou bem ambiciosa, assim. E como eu amo muito música e eu quero viver disso. Eu quero poder viver todos os setores disso. Então, eu preciso também ganhar minha vida com isso, sabe? Então, eu imaginava. Já tava prevendo. Aí é um hit aquela lá do Instagram que já tava, ó. É, eu... Boa, boa. E por que a Viking? A Viking, eu tenho curiosidade porque eu não entendo muito de Vikings. Então, de bruxa eu entendo super, tá? Tamo junto. E de cigana também... Cigana não sou eu, mas a bruxa eu sou. Agora, o Viking eu não entendo nada. Quero entender a mistura das três. Trai ciganos e vikings. E aí, eu sempre me atraí muito pelas duas culturas. E aí, quando eu vi, entendi isso, eu falei... Cara, que perfeito, né? Como a gente acaba sendo atraído pelas coisas que a gente... Às vezes, nem sabe racionalmente, assim... Aí... Aí, eu achei legal. É, não é legal? Assim, é uma coisa impactante, né? Porque é uma mulher múltipla. Ah, não. Isso, com certeza. Mesmo se fossem várias outras coisas, iam ser outras coisas. E não só outra coisa. Tipo, eu sou bem múltipla. Isso é fato. Até na minha profissão também, né? Porque os meus projetos de audiovisual agora tiveram que dar uma parada. Mas a gente tá usando esse tempo pra... Pra rever tudo. Fazer novas conexões. Pensar em novas formas de audiovisual e de projetos. E fazer novas conexões tá sendo muito importante. De fato. Mas eu sou bem múltipla mesmo. Eu, outro dia, eu virei a louca da live, tá? Pra te contar. Então, assim, além de fazer aqui as do U2, as do Intercity. Eu tenho as minhas também. E eu ainda assisto muitas. Vejo várias, assim, durante a semana. Quando eu não vejo ao vivo mesmo, assisto depois. E outro dia, fazendo uma, um publicitário aqui de Porto Alegre falou uma expressão que eu nunca tinha escutado. Ifenista. Eu perguntei pra ele se era melhor ser generalista. Ou se era melhor, né? Nesse momento que as pessoas são tão múltiplas. Ou se era melhor ser especialista. E ele disse, olha, hoje as pessoas têm que ser ifenistas. De ifen. Que diabos é isso? Ah, claro. Faz todo sentido. Não é? Ifen, isso, sim. Gostei. Então, é finista. Eu também, também, isso. Porque a gente não precisa ser uma coisa só. Vou tatuar Luiz. Tu tem essas possibilidades. Boa. Pode usar. Arthur Bender. E assim, a gente pode ser muitas coisas. As mulheres já estão fazendo isso há muito tempo. E as pessoas todas têm essas possibilidades. E essa capacidade. E eu acredito que esse período, mesmo com todas as agruras. E outro dia, também, conversando, disse isso. Que a gente tem uma perda irreparável. Que são as pessoas, né? As vidas. Mas teve muito ganho. Para quem soube captar coisas boas, tem muito ganho. É, eu acho que inevitavelmente, assim, e isso é inerente do ser humano também, da existência. A gente tem que ressignificar as coisas, né? Então, uma situação horrorosa dessas, a gente tem que acabar ressignificando nas nossas vidas. Porque, senão, a gente também morre de tristeza. Fica desesperado com tudo que está acontecendo. E a vida, ela continua, né? Para algumas pessoas. Então, para nós, que a vida continua, a gente tem que ser capaz de ressignificar mesmo. Mas é triste. Quando você pensa no lado ruim disso tudo, é muito sufocante, assim. Muito desesperador de pensar que as pessoas estão perdendo as pessoas, sabe? E do nada as pessoas morrem. É, tipo, muito punk. E muito novo, né? Nós, quem está vivendo hoje, não passou por isso em outro momento. Então, acho que pegou todo mundo, assim. Aquela expressão antiga, mas verdadeira, de calças curtas. Eu quero muito perguntar uma coisa que tem a ver lá com o U2. Com o lugar onde nós nos conhecemos. Tu é embaixadora desse hotel que é tão carinhoso. As pessoas têm uma coisa com o U2, né? Não é um hotel normal. É um hotel... O Intercity, de forma geral, assim. A marca Intercity, de forma geral. Eu tive a oportunidade de conhecer outros hotéis também. Não só o U2. E a gente é muito bem recebido. A gente é recebido com carinho mesmo, sabe? É uma equipe que realmente gosta de estar ali. Gosta do trabalho. Entende a importância que cada um tem. Então, o Intercity em geral. Mas o meu chodozinho é o U2. Acabou de entrar aqui o Roger. O Roger, que é o mixologista lá do rooftop. Então, aqui, na próxima, já vamos nos encontrar lá no rooftop. Sério, né? O Roger tá aí. O Roger é super teu fã também. Então, vou te perguntar qual é o lugar que quando... Quando essa situação, assim, apaziguar. Porque resolver não vai se resolver. Mas quando as coisas estiverem um pouco mais coordenadas. E tu tiver mais segurança também. Porque eu acho que isso também é uma coisa muito interna, né? A gente tem que ter segurança pra querer ir pra rua. Qual é o lugar, assim, que tu quer pegar o primeiro voo pra ir? Te energizar. Ou, apesar de tu estar energizada aí, Brasília. É um epicentro de energia. Mas um lugar, assim, que tu gostaria de pegar o primeiro voo pra tocar. Nossa, eu acho que é lei. Eu sinto muita saudade de lei. É um lugar que eu amo muito. Quando eu tinha 15 anos, a gente foi morar lá. Família toda. E eu fui muito bem recebida. Fui muito compreendida, assim. Foi muito... Eu tenho muita paixão por esse lugar. Maravilha. Quero ir pra Portugal. Quero ir pra Angola também. Um beijo pra Angola. Ah, tu tá com um trabalho, né? Bem legal já. Iniciado em Portugal. É, tem... Eu nunca foquei lá. Mas isso é, por exemplo, uma das coisas que a gente tem conversado também. Nessa quarentena que a gente tá com tempo de ficar conjecturando várias coisas. A gente tem falado sobre Portugal bastante. E o que que tem de novidade aí, quem tinha, assim, que tu pode contar? Porque vocês estão nessa... Eu achei o nome muito adequado, porque um monte de gente com energia boa fazendo, produzindo conteúdo artístico é uma egrégora, né? Nada diferente disso. Mas o que que vocês têm já de novidade pra agora? Ah, o que que eu tenho de novidade pra agora? Eu acho que só IGTV, coisas... Ah, não, eu tô subindo. Eu tenho feito coisas novas pro meu YouTube, que fazia bastante tempo que ele tava parado. Eu só tava alimentando ele com um clipe. Inclusive, todos os meus clipes estão lá. Então, se vocês quiserem ver, entrem no meu canal do YouTube. E agora a gente tá subindo outros tipos de conteúdo, de outros interesses, de coisas que eu gosto de falar. Então, acho que... A gente tá sendo um termômetro também. A gente vai ver o que que as pessoas gostam, o que que as pessoas não gostam e adaptar um pouco. Acho que esse é o conteúdo muito inédito de agora. E o YouTube tem uma relevância impressionante, né? Ainda mais nesses tempos, onde efetivamente a gente utiliza o telefone pra praticamente todos os contatos sociais. O YouTube virou uma ferramenta... Eu sou uma assistidora de YouTube mesmo, assim. Eu assisto... Tudo eu procuro no YouTube pra ver se tem vídeo ensinando. Tudo. Eu adoro. Aproveita e dá uma dica já de algum canal muito legal que seja imperdível aí pra turma toda. E pra mim também. Já vou anotar aqui. Tem um em português que eu gosto muito que chama Impérios AD. E tem o canal da Samira Close também, que é ela jogando... Ela é gamer e ela é muito engraçada. Muito bom. Então, eu diria o canal da Samira Close e o Impérios AD. Que o Impérios AD fala de história. É super interessante. Legal. Essas... As gamers são muito engraçadas, né? Porque, assim, eu que tenho mais idade que tu e, enfim, algumas coisas eu entendo, outras coisas eu ainda me adapto, né? Mas eu vejo de vez em quando, assim, aparece alguém no Instagram bombadíssimo. Eu vou ver... Ah, é gamer. Gamer, é. Impressionante, né? A facilidade de comunicação que eles têm. Tem a linha que entrou, assim, de poder falar de tudo. De tudo mesmo. Eles falam desde o... É. Muito legal. Muito legal. Obviamente, de um discurso que não seja um discurso de ódio, eu acho muito libertador. É verdade. É aquilo que tu falou lá no nosso início, né? A possibilidade de ser quem tu é. A internet, ela tá oferecendo isso pra quem tá sabendo usar com inteligência. As pessoas tão podendo efetivamente se mostrar. Claro que se tu for uma pessoa do mal, com um discurso errado, aí também tu vai ser considerado como tal. Mas, trazendo coisa boa, é muito perceptível. Se você tá falando de liberdade, então não tem discurso errado. Claro que tem. O discurso que promove a exclusão é um discurso errado. É isso. É isso, tá? Saiba. A hashtag fica a dica. Boa. E, bom, a gente tá, assim, caminhando aqui pro final e eu queria que tu contasse um pouquinho, alguma coisa que era, se tu quiser deixar alguma mensagem legal, quer falar do queima, fala do que tu quiser aqui, na real a gente tá aqui pra ti, então. Ah, bom, eu acho que assim, primeiro eu queria agradecer sempre o apoio do Intercity, sempre, do YouTube, de todo mundo que trabalha com vocês. Mandar um beijo enorme pro Marcelo, que mora no meu coração. Tá aí, tá nos vendo aí. Queria dizer pras pessoas terem um olhar mais empático com as outras, principalmente se você tá num lugar de privilégio acima da outra pessoa, é seu dever ter empatia e se colocar no lugar da outra pessoa. É isso. Ótimo. Eu hoje mesmo, eu até vou te mandar, vou te mandar aqui por direct. Hoje mesmo eu gravei um podcast dizendo que a empatia tá exatamente na gente poder fazer o movimento de sair da inércia. Porque as pessoas tão falando muito em empatia, mas a gente não vê fazendo. Então, eu conheço pessoas que falam muito disso e quando eu vejo tá passando pano pra machista, pra racista, entendeu? Dentro do, nossa, no meio de trabalho tem muito isso. É complicado. Tem coisas que são muito arraigadas ainda de uma sociedade muito errada, né? Tem muitas coisas muito erradas. Só que já falar sobre quaisquer dos assuntos, quaisquer, aliás, quaisquer dos assuntos, já é um sinal de que há movimentação. É melhor falar do que deixar quieto. Mas, realmente, sair da inércia é uma grande possibilidade de começar a aplicar a empatia que tá sendo tão falada por aí. Totalmente. Você tem toda razão. Que bom. Que bom conversar contigo. Espero que a gente se veja em breve. Quero ir quando tiver show de novo, né? Porque agora, isso não tem previsão, né, Cléo? Não tem ideia ainda. É, não tem como. Então, continua, vou continuar te acompanhando nos stories. É muito bom te ver. Canta mais pra gente nos stories, tá? Porque é muito gostoso te ver cantando assim, sabe? Cantando despretensiosamente. Eu adoro também a montação, né? Adoro, fiz isso aqui pra ti. Eu gosto da montação. Então, assim, eu gosto de te ver cantando montada. Mas é legal. Esse com as gurias, né? Eu vou dizer, com as tuas irmãs. Tava lindo. No piano ali, tava lindo. Então, faz umas rodas... Aqui, se tu fosse gaúcha, eu ia te dizer, faz uma roda de chimarrão e toca uma viola pra nós. Mas canta mais, porque a gente adora te ouvir, adora te escutar e vai ser sempre muito bom. E que, assim, que esse período realmente tenha servido pra todos nós tirarmos lições. A gente não esperava, ninguém queria, né? Mas uma vez que se interpôs, é importante tirar o melhor. E acho que tu tá conseguindo fazer com que muitas pessoas tenham novas ideias também. Tu já te reinventou muito antes de precisar, né? Agora todo mundo precisa se reinventar. Mas tu te reinventou. Tu tem hoje uma carreira múltipla e continua sempre te renovando. Então, isso é muito inspirador. Então, continue. A gente agradece. Muito obrigada. Obrigada por todo esse carinho mesmo. Imagina, merece. Turma, ficamos por aqui. Fique em casa com o Intercity. Fique em casa com o U2. Se precisarem sair, já sabem. Tem a historinha lá de... Agora eu já tô chamando de higiene social. Não cuide só dos outros. Cuide de você, né? Mascarinha, muito álcool gel. Muito. A gente tem que ter autorresponsabilidade. Aí, sim, a gente consegue ter a rédea da vida. E fazer tudo isso passar de forma um pouco mais amena. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Essa live vai ficar salva. Isso, vai ficar salva. Quem achou... Aqui os fãs todos que estão dizendo que ela tá linda, maravilhosa. Mandem pros outros fãs que não puderam estar aqui. Cara, eu quero mandar um beijo pros meus fãs porque eles sempre me acompanham. Eles estão por dentro de tudo. Entrou uma galera aqui que eu vi. Ó, a maravilhosa Cléo. A Chamego Cléo. Uma galera que eu amo. Que são minhas queridas, meus queridos. A Glow, Cléo. Eu amo vocês, minhas crianças. Tava, tá. Tinha uma turma aqui mandando beijos. E muito amor. Nós não podemos receber coraçãozinho. Tu viu, né? Corações e escondidos. Um arco-íris de coração. Eu adoro quando isso acontece. Mas muito bom mesmo. Então, encaminhem a live pra quem, porventura, não pode estar aqui com a gente ao vivo. Hoje, nessa terça-feira. Encaminhem que vai estar lá no GTV do YouTube. Sim, façam isso. Beijo pra Uberlândia. Ai, um beijo pra Uberlândia. Um beijo pro Brasil também. A gente vai ser velha. Querida, obrigada. Obrigada, Beatrix, também, que super nos ajudou. Fez o meio de campo aí. Tudo lindo. Então, que a gente, na próxima, possa se ver pessoalmente, bater esse papo. E que dê pra já dar beijo, abraço, tudo isso. Sim. Um beijo grande, querida. Muito obrigada. Valeu. Era. Turma, que ótimo ter vocês aqui. Foi muito bom. Uma conversa leve, né? Com essa vibe, essa good vibe que ela tá. E todo mundo aproveita isso junto. A live, como eu disse, vai ficar salva. Vocês podem encaminhar pra alguém que vocês sabem que vai gostar. Beijo pra Salvador, Bahia. E um monte de gente aqui de Salvador. Voltamos na semana que vem com alguma outra live bacana. Mas tem várias aqui no perfil do YouTube pra vocês assistirem. Então, não deixem de ver outros embaixadores contando aí as suas passagens durante esse período. Tá bom? Eu sou a Pathy Leivas e agradeço mais uma vez ter estado com vocês aqui no perfil do YouTube. Até a próxima.